Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, humanos, com mais um vídeo de Fortnite, quinto vídeo do dia, mas como hoje já teve o lançamento da temporada, muitas novidades chegaram no game. E bom, nesse vídeo eu vou mostrar todos os itens que foram vazados dentro dos arquivos do jogo. Skins, picaretas, asas deltas, enfim, que serão lançados nas próximas semanas aí na loja de itens do jogo. Pra começar, vou falar das skins. Uma skin rara encontrada se chama Bandolete, que essa mulherzinha aí bem da hora vai custar 1.200 V-Bucks, é a versão feminina da skin do Bandoleiro, né, que foi lançada há muito tempo atrás. Outra skin rara encontrada se chama Carbon Command, ou esse malucão aí tem alguns leakers falando que ele faz parte de um pacote especial. Se eu tiver outra novidade sobre essa skin, eu vou trazer aqui no canal. Outra skin rara se chama Hypernova, que é outro cara meio malucão, né, meio robótico e tudo mais, e também provavelmente vai custar 1.200 V-Bucks na loja do jogo. A skin Mesmer também é rara, né, esse malucão aí, esse sim, é maluco, né, esse até dá um pouco de medo. E a última skin rara encontrada se chama Sunbird, que faz referência ao novo local do mapa adicionado nessa temporada. Muitas skins raras encontradas, mas também outras skins foram encontradas, da categoria em comum. Uma delas se chama Munitions Major, que é a versão masculina da skin da Munition Expert, que foi lançada há muito tempo atrás, uma skin bem daorinha. Outra skin em comum encontrada se chama Ray Seed, que é esse cara de fazenda, né, o fazendeiro, o caipira, enfim, vai custar 800 V-Bucks na loja. E a última skin encontrada, que também é da categoria em comum, se chama Sunflower, que é essa mulherzinha aí. E agora falando das mochilas. Começando aqui pelas mochilas épicas, e eu não sei se vocês notaram, nenhuma skin épica foi vazada. Uma mochila épica se chama Sunwings, que são essas asas aí bem malucas, e outras três mochilas da categoria rara foram encontradas. Uma se chama Carbon Pack, a outra Hypnotic, e a última rara se chama Osciloscope. E por fim as mochilas em comuns. Uma se chama Haystacks, e a outra Sun Sprout, que obviamente são das skins em comuns também, né. E agora falando das picaretas. Muitas picaretas foram vazadas. Começando aqui pela categoria épica. Uma se chama Dragon's Claw, acho que é assim que se fala. A outra Flawless, e a última épica se chama Swag Masher. Apenas uma picareta rara foi vazada, que se chama Gold Digger, que é essa picareta aí. E por fim as picaretas em comuns. Três foram encontradas. Uma se chama Aixitec, a outra Brute Force, e a última picareta encontrada se chama Machete. Acho que é assim que se fala também. E duas asas deltas também foram encontradas. Uma da categoria épica, que é esse helicóptero aí, e a outra da categoria rara, que se chama Sunrise. E por fim, manos falando das danças barra gestos. Começando aqui pela categoria rara. Uma dança se chama Dragon's Tense. Outra dança rara se chama Fandango. A terceira dança encontrada, que também é rara, se chama Fierce. E a última dança rara encontrada se chama Scenario. E apenas uma dança barra gesto encontrada, é da categoria incomum, que se chama Shadow Boxer. Então é isso, galera. Esses foram todos os itens encontrados nos arquivos na atualização de hoje. É bem provável que a maioria deles, né, apareça na loja nas próximas semanas. E eu não sei se vocês perceberam, rapaziada, mas tem muitas picaretas, as deltas, as mochilas, que não combinam com as skins vazadas. Ou seja, é bem provável que muitas skins estão escondidas dentro dos arquivos do jogo, que os leakers não conseguiram vazar. Então fiquem ligados na loja de itens do jogo, hoje também, né, porque hoje é quinta, e geralmente na quinta-feira lançam uma skin nova aí no game, então fiquem ligados nisso. E se você quiser me apoiar, né, comprando a skin, eu vou ficar muito grato aí com essa força, ok, manos? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos também que adoram comprar itens na loja, para eles querem saber desses itens vazados hoje. Caso eles gostem de algum item, já dão aquela poupada aí nos V-Bugs. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!